Hoje, dia 23 de outubro, segunda-feira, Sol e Mercúrio ingressam escorpião. Mercúrio desde ontem, véspera, domingo, e o Sol inaugura sua travessia, sua jornada, por esse denso e intenso signo hoje. Hoje, vamos interpretar aqui, dar umas dicas sobre a passagem de Mercúrio em escorpião, que acontece desde 22 de outubro até 10 de novembro. A fase das meias palavras, da abordagem diplomática e conciliadora, ficou para trás, e deu vez ao modo contundente, sem meio termo, próprios do signo escorpião. O que não for resolvido com tentativas mais gentis, polidas, serão agora resolvidas daquele modo de quem está disposto a encarar os fatos, sem panos quentes, e ir fundo na questão e resolvê-las, eliminá-las pela raiz. Para quem está em época de provas, preparar trabalhos, precisando recuperar alguma disciplina, alguma matéria que acumulou, está indo mal nas provas, esse é o ciclo perfeito para meter as caras no estudo. O que se aprende aqui é fixado, assimilado. Agora, tem que ser daquele tipo escorpiônico. Estudo na base da imersão. Portanto, sente-se, dedique-se a isso e não faça mais nada. Além disso. Excelente período também para a busca de papéis, documentos, dados, informações que não sejam normalmente fáceis de encontrar. Excelente também para a investigação de diagnósticos. Portanto, agende seus exames de rotina. Prefira ouvir mais do que falar. Observar mais do que se manifestar. As pessoas revelam muito mais do que pensam ou do que querem quando falam. Fique atento, portanto, às entrelinhas. A linguagem corporal, ao gestual, à mudança de olhar. Esse é o segredo mais bem guardado de escorpião. Hoje, dia 23, segunda-feira, é o dia que o sol ingressa no signo de escorpião. E permanece nesse signo até o dia 22 de novembro. Pondo luz, jogando luz sobre as qualidades, condutas, modo de ser e personalidades nascidas sob esse signo que é particularmente complexo. Vamos às complexidades de escorpião. É um período extraordinário de força de recuperação. Física, mental, emocional, financeira. Principalmente para quem já quase bateu no fundo. A energia de restauração de escorpião funciona melhor. É muito mais forte quanto pior a coisa estiver. É assim que funciona, hein? Para escorpião funciona assim, tem que piorar para melhorar. Lembre-se que esse signo não tem mais ou menos, nem aos poucos, e nem meio termo. Estamos no território do tudo ou nada, do da ou desce. É ou não é, não tem drible. Estamos no território da radicalidade. Portanto, escolha, aproveita essa energia que é poderosa e escolha situações, assuntos, relacionamentos, para os quais você precise dar um checkmate. Ou tomar medidas mais radicais para resolver a questão. Sairemos transformados e renascidos. Se for fazer alguma coisa, faça por inteiro, mergulhando no modo imersivo. Nada aqui, sob escorpião, vai responder, vai funcionar na superfície ou com a água na altura da cintura. Não rola. É o signo de morte, eliminação e expurgo, para que haja um renascimento. Então, largue, abra mão de algo, objetos, hábitos, relacionamentos, posturas, que há muito deixaram de ser uma parte viva de sua vida. Não carregue um morto. Se ainda tiver dúvidas, saber se está morto mesmo, tente pela última vez ressuscitar. Se não responder, dê o assunto por encerrado.